Olá pessoal, eu sou o pastor Hamilton, eu sou pastor auxiliar aqui na Igreja Batista Renascer e também cuido do seminário da Igreja Batista Renascer, o Saber. E eu quero compartilhar com você, nesse momento que nós estamos gravando esse vídeo, para poder fazer uma reflexão sobre a Palavra de Deus. Lá no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 13 e 14, nós encontramos o texto que Jesus Cristo diz assim, ó, Vós sois o sal da terra, a luz do mundo. Muito tem se falado sobre esses dois textos aí, que trabalham sobre sal da terra, a luz do mundo, que fala que o sal, se for insípido, ele perde o seu sabor, ele não tem valor nenhum, a luz não pode ser colocada debaixo da cama, porque senão não tem como ela lumiar, mas ela tem que ser colocada no velador, né? E as pessoas, às vezes, se esforçam para ser sal da terra, luz do mundo, de acordo com as suas vidas sociais que elas vivem, e elas acabam não conseguindo atingir isso. Porque esse texto que está lá em Mateus, capítulo 5, versículo 13 e 14, ele simplesmente é o complemento de versículos que vi anteriores, que é o sermão da montanha, as bem-aventuranças, que está dentro do sermão da montanha. As bem-aventuranças que Jesus Cristo fala sobre bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados sois quando forem injuriados, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, né? Então eu quero compartilhar com você, para nós podermos estar refletindo sobre isso, que como é que eu vou ser sal da terra e luz do mundo, se eu não for não aplicar na minha vida aquelas bem-aventuranças que Jesus Cristo fala no início do sermão da montanha? Então pense bem sobre isso, procure praticar as bem-aventuranças, porque não tem como ser sal da terra, luz do mundo, se eu não andar de acordo com a cultura do céu, que a cultura do céu começa nas bem-aventuranças. Então Jesus Cristo, ele anuncia, se você quer ser sal da terra, luz do mundo, que você viva de acordo com as bem-aventuranças, de acordo com a cultura do céu. Porque, o que é a cultura? A cultura é um meio de produção do qual o ser humano se comunica e vive no meio social. A cultura do céu é um meio de produção na qual o ser humano, que foi remido pelo sangue de Jesus, vive e aplica o reino dos céus aqui na terra, através da sua vida. Então seja bem-aventurado, ponha em prática as bem-aventuranças da sua vida, daquela que Jesus Cristo ensinou no sermão da montanha, e aí você vai ser sal da terra e luz do mundo. Essa é a mensagem do saber para você. Pense nisso, que Deus te abençoe.